Hoje o vídeo é diretamente de Lagoa da Prata, vou estar mostrando para você essa linda lagoa aqui em Minas Gerais, vários pontos dela, um ambiente muito legal que vale a pena você assistir até o final juntos. Vamos juntos nessa aventura? Vamos para o vídeo então pessoal! Esse é o ambiente de Lagoa da Prata, essa lagoa ali, aqui onde o pessoal vem andando, essa área de caminhada e também lá de Bar das Árvores, onde o pessoal vai acampando, essa é a Lagoa da Prata, cheia de palmeiras também. Essa é a parte onde eles vêm, para ficar aqui relaxando, de Bar das Árvores, em contato direto com a natureza e o pessoal fazendo suas atividades lá dentro da lagoa. Muito bacana! Show de bom, vai! São as maravilhas de Lagoa da Prata. Acompanhe conosco, admiradores da natureza, andando aí no Lagoa da Prata. Aí que beleza! Que ambiente legal! Mostrando para vocês as belezas naturais do Brasil. Acompanhe com a família de admiradores da natureza. Que show demais! Que lugar maravilhoso! Que bacana! Outro ponto aqui de Lagoa. Vale a pena vocês conhecerem, a gente vê que beleza! Que show! Que lugar bonito! Olha! O pessoal tá aí divertindo, né? Olha os patinhas. Olha lá os patinhas. Os paturi! Mamãe, a mulher não vai voltar aqui a gente mostrar nessa Lagoa indo para vocês... Olha que show aí... você vê o fundo da lagoa, fica bem na pontinha pra vocês verem, olha que lugar magnífico show de natureza, olha o ambiente então pessoal, já vai encerrando o vídeo por aqui hoje, mostrando as belezas naturais do Brasil diretamente de Lagoa da Prata se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like, compartilhe o vídeo muito obrigado pela presença de todos aí, um grande abraço